Boa noite, tio Chico. Oi, Françoelo. E a todos que estão assistindo a live do pior canal do YouTube. Muito obrigado. Antes de começar, quero deixar claro aqui, tio Chico, que eu não sou chuchu lover, nem asa de frango lover, ok? Tá bom. Comedor de asa de frango. Tio Chico, considerando o seu vídeo putz e amarra, considerando que o mercado brasileiro ainda está imaculado, né, pelas outras grandes fabricantes, como Bajaj, TVS, entre outras, sendo a Yamaha uma das binárias e ocupando a segunda posição, te pergunto, a Yamaha poderia ser mais? Veja, ela persistiu até a década de 90 com o motor dois tempos, mas foi revolucionária ao lançar a primeira moto do segmento de baixa cilindrada com injeção eletrônica, a Phaser 250, chegando a desbancar a CBX 250 Twister, que ficou sendo carburada até a entrada da CB300R. Como você enxerga esse paradoxo de ser conservadora e revolucionária? Olha, você me deu um cheque agora, você fez um cheque que eu gostei muito, viu, Fransuelo? Eu não lembrei disso no vídeo que eu falei o putz e a amarra, e você deu um cheque, porque eu sou desse período, dessa época, que tinha a Twister, a CBX, é porque eu estou tentando lembrar os nomes, né, a Tornado 250 e a CBX 250, motor 250, ambas compartilham do mesmo powertrain, e a Lander com a Phaser 250, motor injetado, o primeiro motor injetado dessa categoria. E eu lembro muito bem na época o quão caras eram essas duas motocicletas, Lander e Phaser, só quem tinha grana comprava essas motos, mas tinha vantagem da economia. E a Yamaha, ela deu um passo à frente, ela deu um olé na ronda, sendo que a CBX 250 e a Tornado vendiam muito mais, vendia muito e era um preço inferior. Eu tive uma Twister, o meu sonho era ter uma Falcon na época, eu queria ter uma Falcon, mas queria ter uma Tornado também, porque eu achava o painel da Tornado lindo. E eu tinha uma Twister, porque era o que a grana dava na época, a Twister, mas cara, foi a melhor moto que eu tive. Tá no hall aí, das melhores motos que eu tive na minha vida, Twister 250 2006. E nessa época, a Yamaha realmente, ela ousava, ela ousava. Ela tinha, nessa mesma época, tá, nesse período, 2001 até 2000 e... Antes de 2010, até 2010. Aí eu não vou falar exatamente o ano, tá, que saiu a moto de linha. Mas ela tinha a XT-225. Quem já rodou na XT-225 vai ter a certeza do que eu tô falando aqui agora. A moto, ela era basicamente uma XT-600, só que com o motor 225. Era a mesma pegada. Pensa numa moto boa. Pensa numa moto parruda. Uma moto legal mesmo. A Honda tinha muitos modelos interessantes. Desculpa, a Yamaha. A Yamaha tinha muitos modelos interessantes. Ela sempre teve aquele pé atrás do conservadorismo, né? Principalmente na questão do painel, naquela... Ela não avançava muito. A XT, por exemplo, a XT-600. Não tô falando do salto da XT-660 a partir de 2005. Porque aí foi um salto absurdo. A moto, ela teve uma evolução no design também. Que deu pau na Honda, no segmento, por muitos anos. Muitos anos. Mas ela ficou até 2004 com a XT-600. Se não me engano, também com a XT-225. E aí depois eles migraram pra XT-125. Tiraram de linha a XT-225. Ela era muito forte no segmento Trail, a Yamaha. Mas vamos pra mais uma que você me fez lembrar, falando positivamente da Yamaha. A XT-660. Quando a Yamaha lançou a XT-660, cara, foi uma evolução tanto no design quanto na qualidade da moto. Moto injetada com painel... O painel não era completo, mas a moto era absurdamente elegante, com um diferencial. E foi de uma evolução absurda. Saindo da XT-600 moto icônica pra uma 660. A Honda, ela não tinha moto que chegasse aos pés. A Honda não tinha moto que chegasse aos pés de uma Super Tenere 1200. A Honda não tinha muitas motos que não chegavam aos pés das motos da Yamaha. Quando se falava em média alta cilindrada. De fato. De fato. Mas percebam, como muitos de vocês, de forma brilhante, vocês comentaram no vídeo Putz Yamaha, depois de 2010, a Yamaha nunca mais avançou. Nunca mais avançou. Ela nunca mais teve interesse. E eu digo, a Yamaha cada vez mais se desinteressa pelo Brasil. O investimento cai. Vou relembrá-los. O CEO da Yamaha, não sei se foi o italiano, algum cara desse, prometeu um investimento da Yamaha no Brasil de não sei quantos milhões. Até 2025. Cadê? Vocês viram alguma coisa? Vocês viram alguma coisa? Então, das duas, uma. Ou vai ser 2024 que ele vai lançar tudo. Todo investimento. Vai despejar um caminhão de investimento. Ou não vai ter nada disso. É conversa fiada. Porque ele lançou isso quando a Honda lançou a CB300F. Esse comentário foi bem no momento que a Honda lançou a CB300F. E a Honda não somente lançou a CB300F, como ela parou as vendas da XRE300, porque a gente sabe que vai ter uma outra moto trail no lugar da XRE300. E a gente sabe que a Honda virá com a nova Hornet, motor bicilíndrico 750, a nova Transalp, motor bicilíndrico, motor 750, de 92 cavalos. A Yamaha tem o que nesse segmento? Tem o que? Tio Chico tem MT-07. 92 cavalos? Não. Tem mapa de potência? Nada. Só tem ABS. 71 cavalos? 70 cavalos? O que mais tem no segmento trail? Tem a Tracer 900. É uma crossover. Mas está desatualizada três gerações lá da referente Europa. Tem MT-09. É verdade. O que mais? Não tem mais nada. Super Teneré não tem. Tirou de linha, não botou nada no lugar. Então o que eu vejo é que a Yamaha está parada no tempo. Aqui no Brasil não está investindo. Esse investimento que o tiozinho lá falou, até agora nada. E nas baixas cilindradas, o grande receio é que ele simplesmente baixe a potência para poder passar nas leis de emissões de gases poluentes. Ou coloca algum penduricalho lá que vai deixar a moto mais cara. Tá bom, Françuelo? Legal seu cheque, sua jogada. Eu achei legal, mas não muda o meu pensamento em relação à Yamaha. A Yamaha hoje é a pior montadora do Brasil. Eu não colocaria meu dinheiro na Yamaha hoje. Eu tendo condição de pegar uma moto de média alta, para a galera que quer comprar uma moto de até 250, 300 cilindradas, a Yamaha ainda é uma boa opção. Tá certo? Lander, FZ25 são boas opções. São mesmo. Porque, gente, a gente vive hoje um show de horrores. A Bajad ainda não está no Brasil todo. A Yamaha ainda está em alguns pontos do Brasil. Não avança, não abre concessionária. Pode perceber. A Yamaha está fechando concessionária em muitas cidades. Não abre concessionária. Então, até nós termos marcas avançando no Brasil, a gente só tem essas opções. Então, Lander e FZ25, para a Yamaha, para esse segmento até 300 cilindradas, são ótimas opções. Agora, para você que quer ir para uma moto de média alta, a Yamaha é a pior opção. Porque os motores são ruins, as motos são ruins? Não. De forma alguma. São motos muito confiáveis, são motos boas, mas são motos desatualizadas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.